Música 220 milhas a noroeste Chegamos ao lugar do Vilmaço e vamos seguir rumo norte O Northwestern chega ao Poço de Lama antes dos outros Pelo peixe E será o primeiro barco a procurar o tesouro de 250 milhões de dólares Eu estou pronto E vocês? É, estamos prontos Mas temos que morder a cabeça do arenque primeiro Eu esqueci completamente Mas antes, o aperitivo favorito dos noruegueses Meu Deus, que nojo Aqui no Northwestern, a tradição é morder a cabeça de um arenque para dar sorte E a gente precisa de sorte no caranguejo real Chegou a hora do ritual Cada um está bom É, vamos lá Pescaria é assim Sorte sempre cai bem Beleza Isso é nojento Você não vai comer? Em sua homenagem Legal, vamos pescar Que nojo Depois da oferenda aos deuses da pesca, Sigi começa a batalha Nós vamos começar na parte funda do oeste E subimos O motivo de pescar no extremo oeste é porque se houver uma única biomassa Todo mundo vai descobrir que está aqui e vai encher de barcos E eu quero sair logo dessa região Os caranguejos estão concentrados em algum lugar do poço de lama de 800 milhas quadradas A missão de Sigi é localizar o alvo antes de o resto da frota chegar Nós vamos lançar mais covos Porque eu estou sentindo que vai ser difícil achar os caranguejos Isso é apenas para fazer um levantamento Se essa região for boa, o resto do equipamento está a bordo para a gente distribuir Entendi Chegou a hora Beleza Pronto Ah, sem forçar o coração Pronto Lançando Vai para a água Vamos ganhar dinheiro Estamos pescando Oficialmente pescando